Uuuuh! It's 어우! It's a wilderness household. Our love Ruthörung. Our love Ruthrow is far-nosed. We campeona v O que você vai ficar aqui é o pastor, uma noite, uma vez dois, um mar. É o pastor, um mar. É o pastor, um mar. É o pastor, um mar. Não é o pastor, um mar.